Enquanto os corajosos lutadores de MMA estão a caminho, a gente dá um giro pelo Brasil e encontra um grupo de homens também corajosos, bem corajosos, que treinam para defender o nosso Brasil. Mas não é defender no sentido esportivo não, pessoal. É defender em situação de emergência. Já imaginou saltar de paraquedas e cair no meio de um rio, por exemplo, como o rio Amazônia? Imaginou? Isso carregando mais de 50 kg de equipamento, pois é exatamente o que uma companhia inteira do Exército fez. E nós acompanhamos com exclusividade este salto inédito e muito perigoso. Uma mistura de treinamento militar extremo e esporte de alto rendimento. Na rota! Na rota! Atenção para o lançamento! Atenção para o lançamento! O som é impressionante, porque só isso escuta o barulho do vento. Atenção! Já! 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 O motor da aeronave girando a toda, o cheiro de querosene. Não tem como você dizer que é normal você abandonar uma aeronave em voo. Cada salto é um salto, um salto novo, não é a mesma coisa. E eu fui na barriga excessa. Inter, piloto no travess. Eu tinha apenas 16 anos e eu já me identificava com esses combatentes de elite e dizia para mim mesmo que um dia eu seria um deles. Atenção! Já! 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 A Amazônia, uma floresta tropical gigantesca, a maior do mundo, que se espalha por nove estados do Brasil. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados com áreas de acesso remoto, possível só por avião. Muitas vezes em pistas de terra ou por absoluta necessidade, acessada somente pelos paraquedistas do exército brasileiro. É aqui onde você vai conhecer um salto inédito, de uma companhia inteira nas águas de um rio da região amazônica. Nós vamos acompanhar esta operação que mistura logística apurada com esporte de alto rendimento. Toda a nossa tropa tem um alto vigor físico e naturalmente o gosto pelo esporte. No mundo inteiro, tropas que são destaque no esporte, são destaque no combate. As duas coisas estão intimamente ligadas, porque aquele homem que tem vontade de vencer no esporte, ele tem vontade de vencer no combate. Por essas características de se lançar no desconhecido, você está habilitado a fazer marchas de longo período, vários dias andando. Você tem que ter uma atividade física muito acima do normal para você estar pré-disposto e capacitado a fazer isso. Aqui na Amazônia, o pouso na água é a única opção. As árvores chegam a 50 metros de altura. Seria impossível uma operação deste tamanho na mata fechada. A missão vai ser realizada pela Brigada de Infantaria Paraquedista Brasileira. Com o apoio da Força Aérea, 134 paraquedistas serão lançados numa operação que vai durar 5 horas. O toque na água será no Rio Negro, bem em frente à Praia de Ponta Negra, em Manaus. Os aviões C-105 Amazonas vão sobrevoar o rio a 1.200 pés, isto é, a apenas 300 metros de altura. Abrir as rampas, os paraquedistas vão saltar no vazio. Algo parecido já foi tentado, só que há mais de 60 anos. Na madrugada do dia 29 de abril de 1952, o mais moderno avião de passageiros do mundo da época, um presidente da companhia Panam, caiu na selva amazônica, com 60 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. Depois de encontrados os destroços, uma tentativa desesperada de salvar possíveis sobreviventes foi feita. Na época, a Força Pública Paulista, atual Polícia Militar de São Paulo, cedeu paraquedistas para tentar o resgate. O coronel Edilberto Melo, hoje reformado da Polícia Militar de São Paulo, acompanhou todo o drama e escreveu um livro sobre o assunto. A missão deles foi abrir uma clareira para os helicópteros americanos pousarem, seria um heliponto, um heliponto, né? Mas eles, a custo de facões a facões, eles abriram uma trilha boa que deu para aviões pequenos também pousarem. Infelizmente, eles não encontraram sobreviventes no local. Estas são as fotos dos soldados que realizaram a façanha. Uma proeza que até hoje inspira os paraquedistas militares. Relíquias que fazem parte da história da aviação militar do Brasil e são guardadas com carinho por este homem. Ele é o único integrante daquela equipe ainda vivo. O tenente Nestor, de 89 anos, lembra perfeitamente do sentimento ao receber a missão. Houve uma união tão forte que nós éramos todos os 14, era um só. O que um pensava, todos apoiavam. Porque todos nós sabíamos da nossa missão, do nosso cumprimento, do nosso cumprimento. Então não podia haver divergência de ideias e nem intriga no local, porque então destruiria a nossa missão, o nosso trabalho. Imagino como seriam os equipamentos de antigamente. Viam ser não tão bons quanto os de agora, mas confiáveis também. Eu me espelho muito neles, assim, questão de motivação. Hoje, o salto de paraquedas na Amazônia é feito com muito mais recursos e uso de tecnologia. Mas a participação de uma companhia inteira é considerada uma ação de alta complexidade. Daí a necessidade do treinamento na selva e do minucioso planejamento do salto. Um dia antes, os militares participam de várias reuniões. Os chamados MS, mestres de salto, líderes das equipes que serão lançadas no Rio Negro, ficam sabendo dos detalhes e das condições do tempo para a manobra. Uma boa missão para todos. Brasil! Acima de tudo! No dia seguinte, às 5 horas da manhã, todos já estavam reunidos dentro do primeiro batalhão de selva em Manaus. Eles preparam cuidadosamente o equipamento. Muitos vão soltar com até 50 quilos nas mochilas, incluindo fuzil, mantimentos e kit de sobrevivência. Com o sol já quente, a tropa parte para a base aérea de Manaus. Lá, eles recebem os paraquedas e se perfilam para entrar nos aviões. Nós embarcamos juntos. É hora de decolar. Arara 03, livre táxi para a Taxiway Delta. Decoa da 09, saída visual com curva direita a 1.200 pés até a Ponta Negra. Toda a operação tem que ser perfeita. Os C-105 vão passar dezenas de vezes pela zona de lançamento sobre a água, liberando 8 paraquedistas de cada vez. Primeiro, um grupo de militares se lança de uma altura superior, em torno de 3.000 metros, para preparar o terreno. São as forças especiais. O general Roberto Escoto, comandante da Brigada Paraquedista, é um dos primeiros a saltar. Em seguida, o avião desce a 300 metros de altura. Como os paraquedas de salto rápido são pouco manobráveis, os chamados paraquedistas precursores, usando roupas de mergulho, saltam para dar informações ao piloto sobre o posicionamento da aeronave em relação ao vento. Com mais uma volta, chega o momento de lançar a companhia. Dentro do avião, a adrenalina aumenta. Paraquedista tem que se livrar do equipamento antes de tocar a água. Por isso, muitos relembram mentalmente o procedimento. Qualquer erro pode ser fatal. Lado alto, a visão impressiona. Tudo é gigantesco. E parece muito próximo. Chega o momento que todos nessa missão aguardavam. Na rota, na rota! A luz verde acesa. Atenção para o lançamento, atenção para o lançamento! É hora de saltar. Já, já, já! Em apenas 40 segundos, o paraquedista tem que fazer uma série de procedimentos. Saiu da aeronave, conta um mil, dois mil, três mil, quatro mil. Você confere seu velame. Velamei! Você faz o giro do horizonte, para ver se não tem nenhum paraquedista ao seu redor. Solta a mochila até o pé, fica segurando com a mochila no pé. Jogou o paraquedas para o lado, já é o processo de retirar o paraquedas. Quando você saiu, estiver chegando próximo à água, solta a mochila na altura de 10 metros no máximo, você já vai cair no automático, você se desvencia do paraquedas para não correr risco e o paraquedas inflar sobre você. Um salto histórico. A maior operação de paraquedismo com pouso na água, já feita na Amazônia. Uma mistura de estratégia militar com treinamento esportivo de alto rendimento. E todos os 134 militares tocam o Rio Negro em segurança. É muito emocionante fazer parte de uma tropa que tem a capacidade de, em 24 horas, após o seu acionamento, ela estar presente em qualquer ponto do território nacional. Mais de 60 anos separam estas farsas. Mas no olhar deles, há um traço em comum. O sentimento de pertencer a um grupo especial, que não teme o desconhecido, que é capaz de arriscar a vida pelo país para salvar a vida de outro, cumprir a missão. Brasil, a cidade de pertencer o povo! Já, já, já! Eu vou chegar! Eu vou vencer! Eu vou vencer! E morrer! E morrer! E morrer! Obrigado.